Olá meninas, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Desta vez vou-vos gravar mais um bocadinho do meu dia. Hoje é sábado, nós estamos aqui na paragem do autocarro. Eu estou com o Mário, que ele está a filmar. E então nós vamos ao Town Center. E eu já lhe trago aqui os chagos de compras. Portanto, nós vamos fazer algumas comprinhas e depois vou-vos mostrar tudo detalhadamente. Entretanto, hoje o Telmo também vai chegar com Portugal. Aliás, ele já chegou, está a caminho de Swindon. E pronto, nós estamos à espera do autocarro. E eu já falei mais um pouco para vocês. Há outra coisa que eu vos queria dizer. Não sei. Está sol. Só que quantos graus é que estavam? 5? 5. Só que estão a 5 graus. É que está um grande abriol. E eu acho que foi a primar de comprar um gorro e umas luvas, umas coisinhas assim. Mas que já. Pronto, já estamos no autocarro. Eu estou aqui com o Mário. E eu estou aqui com algumas dificuldades aqui com este abuso e com sombra aqui na minha cara. Mas pronto, olha, já estou no autocarro. E então... Já estou no autocarro. Para a sério, está imenso frio. Eles disseram que ia novar este fim de semana. Não nevou. E eu acho que se estivesse a chover, de certeza que estava a levar. Está mesmo imenso frio. O telemóvel diz que está a 5 graus. Só que parece que está a menos, sinceramente. E pronto. Quando eu chegar, nós vamos comprar... Aliás, o Mário vai comprar uma consola. Vai comprar uma xbox. Para a gente se entreter. E então já temos o que fazer este fim de semana, não é? Exatamente. Já estamos a fazer este fim de semana. Entretanto, ontem também já chegou o Hooter e chegou aquela máquina que é o Pirate TV da Amazon. Já estivemos a explorar aquilo um bocadinho, só que eu sinceramente acho que não percebo muito bem como é que ele funciona. Porque supostamente o Mário tem o Prime, só que eles pedem para pagar e depois ele conseguiu resolver isso. E afinal os filmes e as séries não estão autorizados aqui no Reino Unido. Olha, eu não percebi nada daquilo. Aquilo é depois para ver com mais calma. Mas aquilo até é engraçado porque aquilo dá para conectar depois a tablet e o telemóvel à televisão. E eu não preciso usar o comando da televisão. Hoje de manhã eu sentei-me no sofá, fui à minha tablet, fui ao Youtube para ver os uploads que tinham acontecido ontem durante a noite. E então não é que apareceu lá um botãozinho a dizer para como é que para a televisão. E depois tipo carreguei lá. Olha, a televisão ligou sozinha e começou a dar os vídeos sozinha. Era o primeiro espetáculo. Esta tecnologia já existe há imenso tempo, só que isto para mim é novidade. Portanto eu fiquei completamente extasiada com aquilo. Mas pronto, é tudo por agora. Pronto, era isto que eu estava a falar há bocado. Estão 5 graus, só que parece que estão zero. Portanto, feels like zero. E pronto, estas vão ser as previsões. Menos um, menos um. Para... Ai, agora ia dizer para Sunday, para domingo e para segunda. E vai estar bastante frio. Olha, mesmo assim já é visto, estão 52% de umidade. O normal é estar em... Estar em 100. 99, 100, costuma estar por aí. Pronto, olha, o índice UV é 1. Portanto, não precisamos de protetor-se lá. E verá-nos é isto. Olha, a confusão instalada na rotunda mágica. O que é que é que anda a confusão? O que é que só fica tudo na rotunda? Estás a filmar? Estou. Muito bem. Mas tem que cuidar porque isto tem câmeras. Eu não estou em Portugal. Exato. Ah, eu queria dar para aí muita gente. Isto é a Primark ou um sábado. Cheio de gente. O fogo está com a luna, não está? Estão ainda indo comprar uns chapéus destes. Roupa de Natal. Livres. Finalmente. Pronto. E agora? Pão de Land e Pão de Gold. O que é que eu precisava de comprar lá? Ah, eu não queria comprar nada para a cozinha. Já não me lembro o que é que era. Está muito baixo, está muito baixo de ti. Está na última parte dele. Olha aí. Traz-me esses jogos. Pronto. É assim. Eu vou levar. Mostra também o Telmo. Mostra aí Telmo os jogos. O que é esse aí do meio? É um jogo de carros. E motores. Assim. Olha, comprei umas luvas que não se vê. Boa, Marisa. Muito bem. Comprei estas luvas na Primark. Eu vou falar um bocadinho para aqui. E até comprei estas luvas na Primark. São umas luvas que supostamente têm aqui estes dois dedos. Não sei se vocês vão conseguir ver. que são assim um bocadinho mais clarinhos. Que são touchscreen. Ou seja, eu consigo estar a mexer no Telmo móvel e com as luvas ao mesmo tempo. Porque é o máximo. Eu agora é assim. Eu vou virar a câmera. Porque eles estão ali. E vão avisar comigo. Porque eu estou aqui no meio da rua. A fazer o vlog. O que eu não tenho problema nenhum. Porque é assim. Em Portugal é mais complicado. Em Portugal sim. Eu tinha vergonha. Mas aqui as pessoas já não param para olhar. É uma coisa por demais. E então eu vou-me virar. Tipo, eu estou aqui. Tipo, isto é um género de um terminal de autocarros. Estão a ver? E eles estão ali. Estão a encher de sacos. E já está ali a Xbox e não sei o quê. Eu vou só virar a câmera para ir lá espelhar o que é que eles estão a fazer. Estão. O técnico. Aquela pessoa. Pois é. Estes dois eles já fizeram um canal de YouTube. Mas ainda não fizeram um vídeo nenhum. Olha para aqui. E então. Qual é que é o nome do canal? Boa questão. Tínhamos um nome. Mas a gente sempre tem como o Mário. Acho que é um nome azeiteiro. Então. Não está para discussão. Vamos ter que fazer um brainstorm. O pessoal hoje é comer queijo e chorizo. Pois é. Então acabou de chegar de Portugal. E naquela mala que vocês estão ali a ver. Está cheio de queijos e de chorizos. Espera bem que esteja. Não está bem cheio cheio. Tem ali um portátil. Tem roupa. Mal. Mas tem queijos e chorizos. Vamos ver. Sim sim. Estou esperando. Também eu queria que estivesse cheio de queijos e chorizo. E com muita pena a tua não está cheio de vinho. Pois porque eles não me deixam. Não te deixam. Fazer líquidos. Pronto. Então. Eles estão indo no canal. O nome ainda está por definir. Mas pronto. Basicamente. Em que é que consiste o vosso canal? Boa. Mário. Tu também tens que falar. Não. Não sei. Tu é que é que consiste o seu canal. Mário. Tu é que sabes no que é que consiste o canal. Exatamente. Vocês não podem ser tímidos. Vocês vão ter um canal no Youtube. Isto é a vossa primeira parceria. Eu vou puxar pelo Mário. Não é o afinal certo. Mas não é agora que eu estou com dor de cabeça mesmo. Certo. Parece-se as gajas. Ai não me detesta. Ai a minha cabeça. Ai. Pronto. Então pronto. O canal vai ser sobre isto. Vai ser sobre isto. E com as dores de cabeça do Mário. Praticamente. Mas vocês já têm um link definido ou ainda não? Ainda não. Ainda não passou o mês. Vou poder definir um link. O canal novo. Depois eventualmente. Depois. Quando decidirmos o nome. As meninas vão lá e dão like. Não sei. Não sei se as meninas irão gostar de ver dois marmãs. Elas vão gostar de ver porque eu também vou participar num ao outro vídeo. A jogarem. Jogos. E a fazerem coisas estúpidas. Nomeadamente. E se toda a gente gosta? Com álcool à mistura. Boa. Com as pirinas pelo Mário. Isto está só a desfocar, a focar, a desfocar, a desfocar. A desfocar, a desfocar ainda mais. São espíritos que estão aqui a passar e estão a se meter com o foco automático da câmera. Ouvi-te isto? Ouvi-te isto? Ouvi-te isto. Então vá. Vamos lá agora a correr. Vamos correr para saber o que é que é. Vamos. Vamos a correr naquela direção. Olha, desfocou. Vamos.